Ai, que duro ser pobre, querida, em minha vida não tenho nada. Que vale prata e ouro, que vale fortuna ou tesouro, ou coisa alguma na vida. Ninguém sabe como sofro e não sabe como vivo, ninguém sabe como ando e nem mesmo que preciso. Ninguém sabe como sofro e não sabe como vivo, ninguém sabe como ando e nem mesmo que preciso. Ai, que duro ser pobre, querida. Não tenho abraços nem beijos, não tenho carícia sequer daquela linda mulher. Você não sabe, querida, e nem mesmo quer saber que eu sofro nesta vida só por causa de você. Você não sabe, querida, e nem mesmo quer saber que eu sofro nesta vida só por causa de você.